Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a previdência privada do Banco Inter e vou mostrar para vocês simulando essa previdência aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, que beleza, né? Vou mostrar para vocês então pelo aplicativo do Banco Inter uma simulação como fazer a previdência e depois vamos fazer as nossas ressalvas, tá certo? Acompanhe comigo na tela do vídeo Então você vai logar aí no aplicativo do Banco Inter clicando na opção investimentos, você vai clicar na opção quero investir e aí tem lá embaixo fundos e previdência você vai clicar em previdência, tá certo? E aí vai aparecer para você, né? O seu nome completo e uma mensagem do banco O Banco Inter está sempre pensando no seu futuro descubra qual a previdência ideal para garantir sua tranquilidade Antes de começarmos gostaríamos de saber um pouco mais sobre você e seus planos para o futuro, tá certo? Então eu vou clicar em continuar, tá bom? E aí vai aparecer para você com quantos anos você deseja se aposentar Eu vou colocar 50, tá bom? E aí cada um de vocês escolhe com quantos anos você gostaria de se aposentar na previdência privada Já já eu explico para vocês Como você quer investir mensalmente? Mensalmente, quero investir durante todo o período da aplicação com o valor fixo mensal Quero fazer um aporte inicial Quero aplicar apenas o valor da entrada Aporte inicial Quero aplicar apenas o valor de entrada E aporte inicial mais mensal Quero aplicar o valor de entrada Mais um valor fixo todo mês Então você escolhe qual você quer E aí eu vou colocar mensalmente E vou colocar um valor de R$ 2.000, tá bom? Vou clicar em continuar E vou escolher o dia de vencimento Aparece 5, 10, 15, 20 e 25 Vou colocar dia 25 e vou continuar E aí vai aparecer para mim a seguinte informação Para deixar seu futuro ainda mais seguro Recomendamos para você um peculio por morte Mais 25 e 54 por mês É um seguro, tá? Eu não vou querer Então eu vou colocar não Tá bom? E vai aparecer então para mim o histórico pela Icatu, tá? Porque a previdência privada do Banco Inter é pela Icatu Então apareceu o seguinte Aporte inicial 0 Contribuição mensal 2.000 Tempo para investir 10 anos Tipo de plano VGBL Tipo de aporte mensal Taxa de administração Ou seja, o banco vai cuidar da sua previdência E vai cobrar 1,75 da taxa de administração, tá? Primeiro débito é 21 de janeiro Tributação progressiva Rentabilidade mês anterior 0,78 Ao ano 0,63 Mês atual 0,63 12 meses 7,02 Bem Eu vou clicar em continuar Vai aparecer para mim aqui Visualizar o contrato da Icatu, tá? Para confirmar sua contratação é preciso aceitar a proposta Se eu clicar em Lee Aceito E aceitar, pronto A proposta de previdência privada Pelo Banco Inter E pela empresa que controla isso Junto com o Banco Inter A Icatu Seguros Vai aprovar a sua previdência privada Certo? Bem gente, vocês viram que a taxa de administração pela previdência do Banco Inter é 1,75 Na qual você pode pesquisar em outras previdências de outras instituições financeiras Sendo o ideal 0,80 Por quê? Essa taxa é a taxa que o banco vai cobrar Para cuidar da sua previdência para você se aposentar Ou para você guardar o dinheiro Ou lá na frente, quando você tiver juntado um montante Você pode resgatar ele, tá? E essa taxa de 1,75 O Banco Inter junto com a Icatu É cobra para administrar para você essa previdência privada Porém, nós temos que ficar atentos Pois essa taxa de 1,75 Eu achei um pouquinho salgada Para administrar a previdência Dependendo do volume que você vai colocar aí Não compensa Existem previdências de outras instituições Que eu já pesquisei aí Com um pouquinho melhor que a do Banco Inter E tem previdência que cobra aí 0,80 Mas para chegar a esse percentual Você tem que carregar um valor muito maior Que 2 mil reais Como foi o que eu fiz pela previdência do Banco Inter Então, é dessa forma que você vai fazer Para você escolher a sua previdência Tá certo? E qual a diferença então da previdência PGBL e VGBL? Então, vou mostrar para vocês na tela do vídeo também Dá uma olhadinha aí comigo Plano PGBL Plano gerador de benefício livre Tá? Ele é melhor para quem? Tem renda declarada Contribui com o INSS E usa o formulário completo Na declaração de imposto de renda Se você for fazer o VGBL Que é a vida gerador de benefício livre Ela é bom para quem? Para quem não tem renda declarada Usa o formulário simplificado do imposto de renda Ou faz declaração de isento Quem quer diversificar os investimentos E quem deseja aplicar mais que 12% Da sua renda bruta em previdência Então, essas são as duas diferenças De declaração de imposto de renda A PGBL e a VGBL Você tem que saber em qual você se enquadra A Icatu Seguros É uma boa empresa É uma empresa idônea também Eu conheço a Icatu há muitos anos Tá? Também ela Ela também era parceira do Citibank Tá? E muito forte no Brasil também Então, eu quis trazer para vocês aí Referente à previdência do Banco Inter Vamos para os abraços então Abraço de hoje Vai para a galera de São Joaquim O pessoal de São José Grande Florianópolis O pessoal aí de Balneário Camboriú O pessoal de Joiville Um grande abraço para todos vocês E o pessoal aí de Penha Um grande abraço para todos vocês Catarinenses, meus amigos Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus